Ligar aqui Ligar aqui o controle E agora Entrar no aplicativo Ele vai checar o Bimbo Checando Ele vai entrar no aplicativo Conectou Aqui Vou calibrar ele Para ver Agora vamos aqui tocar Agora foi Vira ele aqui Está estabilizando Colocar o gimbal Vou ficar aqui um pouco Vou ficar aqui agora No controle E aí O que éapi? Vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar fazer uma cobertura aqui mais ou menos. Está ventando muito, acho que vai chover. Vamos lá. 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 provavelmente ele vai pedir para eu salvar, não, não pediu, percebe que ele já adiciona as fotos, né, agora com uma cobertura, nossa, pode ver, ó, né, já vê uns detalhes das pinturas, aqui ele já recobriu com a foto, é a antena, você vê vários detalhes, aqui para salvar o projeto, aqui para salvar o projeto, o outro produto aí, que é o que o pessoal faz as medidas, né, eu corto o mosaico, vai gerar uma figura, tipo essa, né, que já não é 3D, pode fazer medida, né, 6,74 metros, telhada aí, 4 metros, bem, ó, pela falta de recobrimento, né, no ter usado, eu acho, a conclusão que eu tenho é que, é possível sim usar, né, esse modelo mesmo é, pode-se dizer que é sub-300, né, 300 dólares, ou seja, dá para você fazer algum trabalho, floramento, coisas menores, né, a branca aqui a gente não usou nenhum critério, né, não fez o recobrimento, não tem ponto de controle, mas ele gerou, a meu ver, um produto razoável, beleza, pessoal, esse aí é o processamento do primeiro voo aí, né, sem critério nenhum, utilizando o Agisoft, Metashape, ele tem a, tá vendo, 31 dias aqui, 30, né, ele tem um, esse trial, né, que você pode usar,